Hello beautiful people. Agora eu vou ensinar para vocês como vocês podem utilizar o Adobe Audition para fazer a edição dos canais da sua faixa de áudio, ou seja, você deve saber que existe um canal do lado direito e outro do lado esquerdo quando você vai fazer essas gravações, quando elas são realmente gravadas em estéreo e não em mono. Mono remete a um canal só, aonde vai sair o som. Estéreo, dois canais aonde vão sair os sons, ok? Então vamos lá, vou fazer uma gravação, depois eu, ou melhor, vou fazer duas gravações e depois eu vou juntar essas duas gravações, ok? Vamos lá. Meu coração, não sei porquê, bate feliz. Primeira gravação. Vamos para a segunda agora. Selecionar o canal de áudio de baixo e vou continuar. Meu coração, meu coração, não sei porquê, eu não sei porquê, bate feliz. Muito ruim, né? Eu canto mal pra caramba, mas tudo bem. Aqui, beleza, vou dar uma arrastadinha aqui pra não sair os barulhinhos do início e do final. Vamos reproduzir e depois eu vou mostrar pra vocês o que eu estou tentando mostrar. O que eu quero mostrar pra vocês. Vamos lá, dá um play pra ouvir. Meu coração, meu coração, não sei porquê, eu não sei porquê, bate feliz, bate feliz. Muito ruim, né, gente? Mas tudo bem. Vamos colocar só um efeito aqui, né, pra ficar menos pior. Vamos clicar em cima da voz, do gráfico da voz e vamos em effects, time pitch, pitch correction. Esse aqui é só pra dar uma afinadinha, assim, de leve e apertamos em ok. Mesma coisa na faixa de baixo, clicamos duas vezes, vamos em effect, vamos em time pitch, pitch correction e damos ok. Esse aqui é só pra ajudar um pouquinho na afinação, tá? Pra não ficar tão ruim ao ouvido de vocês. Ok, temos duas faixas de áudio e agora nós vamos juntar essas faixas. Sendo que uma voz vai ficar do lado direito e outra voz vai ficar do lado esquerdo. Como a gente vai fazer isso, Thiago? Calma lá. Primeira coisa, vocês percebam que as duas vozes, deixa eu aumentar aqui o zoom, olha aqui. Elas são divididas por dois canais, olha aqui. Tem dois canais aqui, um na direita, outro na esquerda, né? Mesma coisa embaixo também, um na direita e um na esquerda. Se tivesse um canal só, ou seja, se vocês vissem um gráfico só das ondas de áudio, seria mono. Aqui no caso é estéreo. Então, primeira coisa, eu vou clicar em cima da primeira voz. Eu vou utilizar esta opção aqui, chamada de Edit the Left Channel of a Stereo Waveform. Ou seja, editar a parte esquerda de um canal de uma faixa ou de uma onda de áudio estéreo, né? Então, quando eu clico aqui, percebam que o lado esquerdo, Left, ficou cinza. Opa, deixa eu voltar aqui de novo. Ficou cinza, tá vendo? Enquanto o outro de cima está verde. Bem verde. Aqui eu vou aplicar uma técnica chamada, que é a técnica do Silence. Então, eu posso simplesmente fazer assim, selecionar tudo o que eu quero e vir em Effects e Silence. Assim eu vou silenciar a parte esquerda, ok? Então, percebam que só a parte direita vai cantar. Meu coração, não sei porquê, bate feliz. Ok? Olha, a modificação já apareceu aqui. Nós não temos uma voz mais do lado esquerdo. Agora, vamos fazer a mesma coisa nessa outra faixa. Só que em vez de ser do lado esquerdo, vai ser do lado direito. Clica duas vezes na faixa de áudio. Nós vimos aqui, então, na opção Edit the Right Channel of Stereo Waveform. Depois, vamos em Effects. Ops. Vamos em Effects. Isso aqui é só pra gente ver qual que é o lado, tá? Quando eu venho aqui nessas opções aqui, ó. Tanto daqui, quanto daqui, é só pra gente ver qual que é o lado. Aqui é o lado direito. Ele vai sumir. Nós vamos selecioná-lo. Vamos selecioná-lo assim, bonitinho. E depois nós vamos na opção Effects Silence. Ou seja, colocar em silêncio, né? Vamos ver. Opa! Fiz ao contrário, perdão, gente. Vamos de novo. Clica duas vezes e vamos refazer o que a gente fez. Só vim aqui na setinha. Eu peguei o canal errado. Perdoe, é o canal de baixo que eu tenho que silenciar. Assim, Silence. Ok? Voltando pra Mostrack, percebam que uma voz ou um áudio tem som do lado esquerdo e outro tem do lado direito. Assim, agora eu vou mesclar essas duas faixas de áudio. Mesclei. Ou melhor, selecionei. Perdão. Primeiramente seleciona. E agora eu vou mesclá-las. Eu vou vir até essa opção aqui, ó. Nesse ícone. Mix Down Select Waves. Ou seja, fazer um mix das ondas ou dos áudios selecionados. Ok? Percebam que aqui eu já vou ter, então, a diferença. Essa daqui é a de baixo, é a voz que ficou do lado direito e a de cima do lado esquerdo. Ok? Vamos ouvi-las juntas e depois vamos ouvi-las separadamente. Vamos lá. Play. Meu coração Meu coração Não sei porquê Eu não sei porquê Bate feliz Bate feliz Percebam que cada uma ficou num lugar diferente. E essa técnica é bem interessante quando você quer fazer um eco de algo que já foi cantado. Aí você coloca um eco de uma segunda voz. Ou quando você quer fazer o contracanto de uma canção. Que é justamente quase a mesma coisa, né? Você vai cantando e falando Meu coração Meu coração Não sei porquê Não sei porquê Ou senão você faz, né? Ao contrário Meu coração Bate feliz Aí você pode fazer ao contrário, né? A questão aí da estrofe e da melodia. E é uma coisa muito interessante para quem está mexendo agora com áudio Para a gente saber Conseguir editar os dois canais Seja juntos ou separados Para, obviamente, utilizar a criatividade Para fazer coisas diferentes na nossa gravação mesmo, ok? Se vocês quiserem ouvir só o lado direito Ou melhor, só o lado esquerdo Vocês vêm aqui nessa opção Aqui, ó E percebam que o que vai acontecer A faixa do lado esquerdo vai ficar Do lado direito vai ficar muda Então você vai ouvir só o lado esquerdo Desculpa O lado direito vai ficar muda Você vai ouvir só o lado esquerdo Oi Meu coração Eu não sei porquê Se você quiser ouvir o outro lado Ou escolhe a opção Edit, write, channel Stay your form Dá um play Meu coração Não sei porquê E assim você vai editando a sua voz O seu áudio em geral E fazendo esses experimentos E se você quiser pegar esse mixdown Esse mix das duas faixas Que você acabou de fazer É só você vir aqui Do lado esquerdo do programa Vai ter uma aba escrito Files Ou fillies Onde tiver escrito mixdown É onde vai estar a cópia Que você criou Com as duas faixas juntas Você arrasta elas para o programa Aí você pode deletar As outras faixas Coloca na faixa de áudio Onde você quiser E depois é só vir em File Esporte Áudio E salvar onde você deseja Essa é mais uma dica minha para vocês Para trabalhar com o lado esquerdo O lado direito O estéreo Nas gravações de vocês Beijo Até a próxima vídeo aula Tchau 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 Tchau